Temos aqui duas fórmulas que nos dizem qual é a derivada de 100x e de cosseno de x. 100x derivado dá cosseno de x, cosseno de x derivado dá menos 100x. O que nós queremos fazer neste vídeo é provar de forma rigorosa esta primeira fórmula. Na verdade, a segunda é consequência desta. O que nós queremos fazer é provar de forma rigorosa, provar com cálculos, provar de forma rigorosa que sempre que nós temos um certo x, a derivada da função 100x nesse ponto vai ser exatamente igual ao valor do cosseno nesse ponto. Então, o que nós queremos fazer é mostrar que a derivada de seno de x num certo ponto x vai ser igual a cosseno de x. E o que é esta derivada por definição? Vai ser o limite de uma certa fração. Esta fração muitas vezes chama-se uma razão incremental. Então, vamos ter seno de x mais h menos seno de x, tudo a dividir por h. Reparem que esta aqui é a definição de derivada de seno no ponto x. Nós criamos aqui este h, que fazemos depois tender a zero, que colocamos aqui dentro deste primeiro seno e depois dividimos por h. Isto aqui também, se se recordarem da definição de derivada, isto aqui, na verdade, vai ser o declive da reta que vai passar por dois pontos no gráfico de seno, pelo ponto de coordenadas x, seno de x e pelo ponto de coordenadas x mais h, seno de x mais h. Então, temos de calcular este limite. E qual é que é o problema de calcular este limite? O problema deste limite é que dá uma interminação zero sobre zero. Reparem que quando h tende a zero, aqui esta parte dentro do seno vai tender para x, portanto, o numerador vai tender para seno de x menos seno de x, que dá zero. E depois, o denominador também tende para zero, portanto, isto aqui é uma interminação zero sobre zero. O que é que nós podemos fazer para calcular este limite, para, no fundo, levantar esta interminação? O que nós podemos fazer é manipular algebricamente aqui esta expressão. E é exatamente isso que vamos fazer. Vamos pensar assim, ok, esta parte aqui é seno de x mais h. Nós temos uma fórmula trigonométrica, a fórmula para o seno de soma de dois ângulos. Então, nós podemos dizer que este limite vai ser o limite quando h tende para zero. E agora vamos criar aqui uma fração bem grande, porque vamos precisar de uma expressão bem grande aqui em cima. Então, seno de x mais h vai ser cosseno do primeiro, cosseno de x. Depois, multiplica por seno do segundo, que neste caso é h, seno de h. Depois, somamos com o seno do primeiro, seno de x. E, finalmente, multiplicamos pelo cosseno do segundo, vezes cosseno de h. E agora ainda falta subtrair este menos seno de x. Menos seno de x. E dividimos tudo por h. E agora o que é que nós vamos fazer? Agora o que nós vamos fazer é separar esta fração aqui em duas partes. Vamos pegar aqui nesta parte e vamos dividir por h. Ou seja, vamos escrever cosseno de x vezes seno de h, tudo sobre h. Tudo sobre h. E agora vamos pegar aqui nesta segunda parte e dividir também por h. Ou seja, vamos pegar aqui nesta parte e dividir também por h. Portanto, fica agora somado com seno de x vezes cosseno de h, menos seno de x, tudo a dividir por h. E não nos podemos esquecer que este limite é o limite destes dois. Portanto, devemos colocar aqui um parênteses para que não haja o problema de alguém pensar que nós estamos só a fazer o limite da primeira parte e a somar aqui com uma segunda função. Não, é o limite da soma das duas parcelas. E agora, o que é que podemos fazer aqui? Bem, podemos calcular talvez estes dois limites separadamente. Se cada um deles tiver um valor finito, então nós podemos dizer que o limite desta soma vai ser a soma dos limites. Ou seja, nós podemos dizer que isto vai ser o limite quando h tende a zero. E agora reparem, eu vou colocar aqui este cosseno de x para fora da fração e depois coloca multiplicar por seno de h sobre h. E agora vamos somar com o limite quando h tende para zero. E agora o que é que podemos fazer aqui? Bem, podemos colocar aqui o seno de x em evidência. Podemos colocar seno de x em evidência. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar o cosseno de h menos 1. Tudo a dividir por h. E agora, o que é que podemos fazer ainda mais? Bem, uma das coisas que salta aqui à vista é que este cosseno de x, este cosseno de x pode saltar aqui para fora do limite. Isto parece um pouco estranho porque x, x é aquilo que nós normalmente chamamos à variável. Mas não nos podemos esquecer que o que nós estamos a fazer aqui é calcular a derivada para um certo x concreto. Ou seja, nestas contas aqui, o x é como se fosse uma constante, é um x concreto. Aqui, o limite está a ser feito em h. Portanto, esta parte aqui, a parte do cosseno de x, pode sair aqui para fora. Então, nós podemos escrever cosseno de x vezes o limite, quando h tende-se para zero, de seno de h sobre h. Isto é o que nós fazemos aqui, esta primeira parte. Agora, vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Bem, a primeira coisa que nós podemos, talvez, fazer é trocar aqui a posição destes dois. Ou seja, cosseno de h menos 1 é a mesma coisa que menos 1 menos cosseno de h. E agora, podemos fazer o mesmo com este seno. Reparem que isto é seno de x, o limite aqui está a ser feito em h. Então, este seno de x também pode vir aqui para fora. Na verdade, vai vir junto com este menos. Então, podemos escrever menos seno de x vezes o limite, quando h tende para zero, de 1 menos cosseno de h sobre h. Então, e agora? Bem, agora, este limite aqui é um limite bem conhecido. Tão conhecido que, muitas vezes, lhe chamamos um limite notável. O limite de seno de h sobre h, quando h tende para zero, dá 1. Se quiserem, podem rever o vídeo onde isto foi provado. Mas este aqui é um chamado limite notável. Por outro lado, este aqui, este aqui foi provado num outro vídeo, que o valor deste limite aqui é zero. Se quiserem, podem rever os vídeos onde isto foi provado. Onde foi provado que o limite de seno de h sobre h, quando h tende para zero, dá 1. E que o limite, quando h tende para zero, de 1 menos cosseno de h sobre h, dá zero. Então, se este aqui dá zero, então, aqui nesta parte, vamos ficar com seno de x vezes zero, que é zero. Portanto, toda esta parte desaparece. E aqui vamos ficar com cosseno de x vezes 1. Ou seja, vamos ficar com cosseno de x. No final, vamos ficar com cosseno de x. Ou seja, provamos que a derivada de seno de x é, de facto, cosseno de x. E aí, vamos ficar com cosseno de x.